O Dia Mundial do Turismo foi celebrado ontem. Só no primeiro semestre deste ano, o setor faturou 94 bilhões de reais, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2021. E para reforçar a importância da data, o ministro Carlos Brito, do turismo, visitou a cidade de Manaus, no Amazonas, região que tem a natureza como grande atrativo. Manaus é uma cidade que prospera no coração da Amazônia. Por esse motivo, a capital do Amazonas é um dos principais destinos dos turistas que buscam conhecer as belezas naturais e a diversidade cultural presentes na maior floresta tropical do mundo. E fortalecer a atividade turística na região, com sustentabilidade, é uma das metas do Ministério do Turismo, em parceria com os governos estadual e municipal e a iniciativa privada. Com esse foco, o ministro Carlos Brito visitou a cidade de Manaus nesta terça-feira, Dia Mundial do Turismo. Ele foi recebido por representantes do setor, que destacaram o potencial turístico do estado. A natureza é o nosso grande atrativo. Deus nos abençoou com a floresta, com os rios, com a fauna, com a flora. E a gente não pode perder esse atrativo. Na capital, o ministro Carlos Brito também esteve no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, entregue em 2021, e que recebeu 40 milhões de reais do governo federal. Ainda participou de evento turístico online transmitido diretamente de um barco no Rio Negro e visitou uma aldeia indígena. A floresta e o Rio Amazonas também abrigam diferentes culturas indígenas, que enriquecem atividade turística na região. Tudo isso indica que há potencial para a atração de mais visitantes na região norte do Brasil. Os principais destinos procurados hoje no mundo são os destinos de turismo de natureza. E quando se fala em turismo de natureza, o Brasil é número um.